O sistema O sistema é um inimigo invisível O sistema tem braços onde o povo não enxerga O sistema é feito por políticos corruptos, espertalhões, ladrões, presidiárias e assaltantes do dinheiro público O sistema te fez acreditar que esse país não tem jeito O sistema te fez viver com medo todos os dias Medo de ser assaltado Medo de não pagar suas contas no fim do mês Medo de deixar seus filhos saírem de casa O sistema quer tirar sua liberdade de expressão O sistema conta mentiras todos os dias O sistema criou uma mídia corrupta O sistema te enganou por muitos anos Até que milhares de vozes caladas gritaram Basta E foram para as ruas Chega! O Brasil não é o país do sistema O brasileiro é um vencedor e ninguém pode te dizer o contrário Nós nos dobramos a Deus e nenhum sistema pode contra ele Somos uma nação que, pela primeira vez na nossa história, governa combatendo a corrupção Somos uma nação que resgatou a dignidade e a honestidade E que pode oferecer mais emprego, mais educação e mais saúde para todo cidadão Somos a nação que zerou a corrupção nas estatais saqueadas por anos e que agora são lucrativas Somos a nação que parou de jogar o seu dinheiro em propaganda e que passou a usá-lo para levar água para quem tem sede Comida para quem tem fome e renda para quem vivia na pobreza Um trabalho honesto está nos mostrando que dá para cuidar de todos os brasileiros Das mulheres, dos jovens e dos homens de bem deste país Somos guerreiros, estamos do lado da verdade E nosso futuro será ainda melhor Temos Deus no coração Aqui é o Brasil de verde e amarelo Aqui é a nação do futuro, do trabalho honesto Da família que louva a Deus e que ama seus filhos Deus, Pátria, Família e Liberdade